Meus mineirões, como vocês têm acompanhado, eu tô aqui na mansão. Hoje é o último dia, amanhã volto pra minha casa e eu tô passando aqui, como eu sempre passo pra divulgar as coisas, pra conversar com vocês, eu tô passando aqui pra agradecer ao meu público, confia muito no meu trabalho. Vocês têm que estar aqui torcendo por mim, por tudo, por tudo, pelo meu bem. Agradecer vocês pelo resultado, gente, do Rosa Selvagem. Vocês confiaram, compraram pra testar. Vocês querem testar, né? Crê, ali vê pra crê, tá? Depois me manda, quem comprou, quem adquiriu, vou deixar no final o link também, pra quem não pegou ainda, mas quem comprou, por favor, se possível, me manda no direct, se você tá gostando, tira foto pra acompanhar, olha direitinho, eu vou postar aqui também pra vocês os benefícios. Ó, esse óleo aqui é incrível, eu tô aqui toda brilhando, ó. Toda brilhando de óleo, eu passei bastante pra hidratar minha pele e ele fica com uma imagem linda também no vídeo, eu adoro. Vou deixar aqui pra quem não conseguiu pegar o cupom, o nome do cupom e também o link nos outros stories. É Mineirão10, tá? E é só clicar no link aqui, vocês são muito maravilhosos. Obrigada, obrigada. Olha, hoje é o último dia da mansão, gente. Vou falar pra vocês se eu ganhei três presents. Essa mansão especiais, presente um, presente dois, linda e gostosa, presente três. Ai, minha friquita. Noite das meninas, jantarzinho aqui no Noma, ó. Bem pleninhas, maravilhosas. Vamos focar. Vamos focar pra falar mal de todo mundo. O que é isso, gente? Falar mal daqueles influenciadores lá daquela mansão Roda lá. O que é isso? Gente, só eu que não tô comprolando. Você tá afiada hoje. Só jéfica. Não, até é muito pelo contrário. Você tava falando, cara, a gente teve muita sorte dessa mansão. Ai, você teve muita surpresa, surpresas positivas. Só gente massa, galera. Nossa, muito bom. Uma brincaxinha de perguntas, vocês perguntarem quem a gente mais é. Ai, jantarzinho com as gatíssimas. A gente veio aqui no Noma Sushi, que é referência em sushi aqui em Florianópolis, né? Tem aqui em Jurerê, tem outra unidade também lá no centro. E, gente, essa noite tá especial. Tô com essa minha maravilhosa, minha parceira de quadro. E agora, na vida, né? E é porque a gente mora na mesma cidade, então vocês vão ver muita gente. Bertinho, Bertinho. Nem se encontra fica pra passar pra uma cidade que eu tive esse carro. Não interessa. Quando a gente ama, a gente gosta muito de passar. Gente, essa declaração! Eu quero, eu aceito! Tem o anel. Vamos por isso aqui, você me olha. Vai dar namoro. Qual que é o chique? Vocês são tudo chatas, gente. Eu vim aqui, a força, entendeu? No Noma, né? Tô falando Mona, mas eu vim aqui com essas Priquita. Priquita 2, Priquitinha 3, entendeu? Não gosto delas, porque eu vivo, né? Foi o que sobrou nessa noite. Foi o que sobrou, eu tive que aguentar. E vim aqui comer um sushizinho com elas, só de açaí, entendeu? Porque como é que aguenta? Tô brincando, gente. Elas são maravilhosas, incríveis. Vocês são lindas, gente. Pessoa que eu amei, ó. A melhor conselheira de todas. Verdade. A melhor louca de todas. Olha lá, gente. E a mais gata, ó. A Juliana Paz, gente. Juliana Paz tá aqui comigo, que eu odeio. Gente, olha que delícia. Agora que a gente se mata de comer, né? Você também, meu amor. Pelo amor de Deus. Você também. E a outra deliciosa. Ai, pelo amor de Deus. Olha. Jesus, gente. Nossa. Queria mostrar essa maravilhosa. Que tá na minha mesa. Ai, que alegria. Olha essa outra linda. E a brinquitinha. A noite das girls. Que todo mundo... Pra tu ser diferenciado Tu tem que fazer o que eles não fazem Faça a sua parte Moda very hard Que eles não consigam fazer nem metade E vocês sabem que tudo na vida é fácil Então aproveite essa fase E do seu melhor Não espere momentos Chega pra começo Até a atitude de um próximo Até a próxima